A Cristina é da minha assim, ela tá grávida, acabou de fazer um chá de bebê E ela agora tá dando os pratos e já vai dormir, tira licença hoje Oxi, ela já tá indo trabalhar hoje Gente, ela tirou licença e tá mandando ir trabalhar, eu não entendo de cima, gente Eu não entendo Agora, mulher, tu vai dormir lá em cima Deixa eu ver Gente, parece que eu tô personalizada É que eu peguei algumas coisas personalizadas Só que eu decinei, senão não é aqueles que podem fazer conteúdo personalizado Então eu tentei pegar, ainda ficou umas coisinhas Eu aproveitei, né Vocês não vão entender o que eu falei, mas olha Essa casa é linda, né Então, gente, pra quem não sabe, ela me engravidou Nesses dias já tá com, tipo, quase dando a luz, ó Pra vocês verem aqui, ó Tá precisando ir no banheiro Gente, não, né, que eu tô com gripe Ela tá quase dando a luz, tá Por isso que ela tirou licença familiar Aqui é o closet dela, aqui é o quarto Gente, muito gripada E, né, ela, pra vocês verem, ela tirou licença familiar e tá indo pro trabalho Né, é muito estranho isso Eu fico triste com essas coisas Porque ela tirou licença E ela também tirou essa aqui, ó Qual o nome dela? É a Rose Ela tirou uma e fez Então, gente, a gente fez o chá de bebê hoje Ela fez um bolo, a Emma Que é a Ruiva Que não prestou Aí eu fui fazer, porque ia dar certo Eu ganhei a medalha, tipo, de maior festa que eu já dei Aí, não ganhei Eu ganhei uma medalha Só que não foi a, tipo É Ui A medalha, tipo Como eu posso falar pra vocês É, como se fosse uma festa bem boga Uma medalha de um desempenho pequeno O que eu vou fazer é trazer o bolo Por causa que Aí, já vou tirar aqui, ó Ela não vai Ela vai É, ela vai tirar licença familiar Então, né, gente Aí Ela não fez o bolo estragado Aí eu doi muito bem Foi fazer pão morto Porque já era de manhã Então, não caiu muito bem, né Aí ela foi fazer o café logo da manhã E não deu tempo pra ninguém comer muito Até comer o bolo estragado E aí não foi um Um chá de bebê tão bom Mas pelo menos a gente fez bem na hora, gente Ela tava no segundo bimestre da gravidez E quando completou o terceiro A gente já tinha feito o chá de bebê E tirou licença E foi muito bom E... Eu tô com o bolo estragado Esse bolo morto aqui Que eu tinha feito Cadê? 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 Cadê?